Fala galera aqui o Banzai trazendo mais um vídeo para o canal, estamos com a demo do Jusen Achei bem interessante o jogo quando eu vi na Steam, os eventos aí Vamos testar né, não tem português, a demo é só inglês e... Glória a Deus né Meio francês Meio francês Na GTX 1060, o jogo assim é levinho né cara, vou até mostrar aqui para vocês 50 FPS né Sim, olha Achei muito legal a ideia do game cara Achei muito legal, o jogo é um jogo que é uma coisa para eles, os jogadores... Achei. Achei. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse símbolo aqui parece uma marritina, ele diz que recomenda você jogar no controle, mas meu controle quebrou, né? Ai, galera, galera... É um jogo de escalada, pelo que eu mostrei. Parece que caiu, tá tudo no médio, galera, tá tudo no médio que eu coloquei, então, espera tanta coisa aqui, ó... Tá vendo esses negocinhos aqui, ó, quando você passa assim? É do Tearing, né? Vamos deixar no médio... Deixar no médio pra ver... Bonitinho, né? Vamos mexer mais aqui... Sincronização vertical... Deixar aqui no médio, sincronização vertical, por quê? Monitor de 60 Hz, então... Tá bonito, vai! Tá bonito, vai, né? Aqui, ó... Espaço, você sobe... Ó... Esclada, velho... A direita... A hora, velho... Ahn... 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 Interessante, hein? V... Porra... Esse é profissional... V... O que o V faz... Ahn... Ele tira a cordinha, velho... Ó... Ó... Você coloca a corda... Ó... A cordinha, porque se cair, né? Vai ser a corda... Vai ser a corda B... Ó... Ahn... Nossa, velho... Interessante, interessante... Aquele ali... Todo belo, mano... O que o V... O que o V... As civilizações antigas passaram por aqui, sei lá... Ó... Muita coisa, né? Hum... Ahn... Vamos ver... Ó... Vai... 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 Beleza... Esse é só do bagulho... Hum... Que pista, velho... Tudo destruído ali, parece, né? Eu vou procurar... O que é... Hum... Hum... Vai... Pobão de cada vez... Não... F***, Jesus Eita 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 Pega Você larga um Vai fazendo isso, mano E Nossa, quase Que eu ia de base, velho Nossa, velho Muito alta, velho Bem diferente A vibe Vamos ver Vamos ver Ah Jesus Perfeito Você vai pegando a mãe Vai pegando a mãe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É um fôlego, né? Se apertar o Esquerda e direita Ele vai até mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Carro aí Para cá Para cá Vai mais, velho E prato, prato, prato Prato Direito, esquerda e direita Esquerda Direito ah entendi entendi um escritinho aqui Ah, não consigo subir lá no... Não fui embora, não? Assim... Meu amigo... Caralho! F. O que é isso? Ah! Oh! Opa, opa, opa! 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 o que mecânica foda soltar isso aqui Concha, mano Concha, cara, menino Uma civilização, sei lá Loucura, né? Pode tirar, você clica aqui, esquerdo Bacana, hein? Nossa senhora, até lá em cima Ok Vamos aí Vamos aí, vamos aí Olha ali, ó Vamos aí, vamos aí Pode Que barato aqui, velho Por que a gente tem que ir lá? Fazer um teste aqui Ah, mano Tô preso Vou correr, galera Vou descer aqui Foda-se E até onde ele vai Uou É grande, velho Até aqui, ó Tem efeito aqui, ó Tchau 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 Tchau